Aproveita aqui o desenho. Troca de presentes. Vamos trocar. Obrigadão, viu, Roberto? Um se assina pra mim e o outro é pra você. Vai ser um homem bonito. Esse aqui é o Silvio, por exemplo. Ah, tá legal. Vou colocar ele aqui. Tá molgado. Bonitão. Você merece, cara. Você é uma referência pra mim. O primeiro instrumento que eu aprendi na vida foi bateria, percussão. Sempre acompanhando. Tá no quadro. Demais. Esse aqui precisa assinar. Ah, esse aqui? Esse é pra mim. Esse aqui é o seu. Tudo? Tudo. Esse livro aqui é uma catalogação sobre os artistas de Minas, sabe, Roberto? Tem o Enéas, tem o Tony Horta, tem... Juarez, Tavim Moura, seus amigos todos aí do Clube da Esquina e 101 artistas de Minas. Em breve quero fazer um brasileiro, talvez botando você. Pode tirar uma foto sua, assim, então. Com desenho, Tavim Moura, 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 com desenho.